Eu sou raqueiro do sertão, eu sou da roça Quando eu chego mostra ela, minha pegada é de roça Ela fica maluca, muito doida, pirada Quando eu mostro a ela, a minha pegada Sabe como é que é, tu vai ver de mantelo Na minha pegada, medido raqueiro Sabe como é que é, tu já ouviu falar Que eu sou raqueiro, tá no meu DNA Sabe como é que é, tu vai ver de mantelo Na minha pegada, medido raqueiro Sabe como é que é, tu já ouviu falar Que eu sou raqueiro, tá no meu DNA Sabe como é que é, tu vai ver de mantelo Na minha pega, medido vaqueiro Sabe como é que é, tu já ouviu falar Que eu sou vaqueiro, tá no meu DNA Chama na pressão Chama no swing Eu sou vaqueiro do sertão, eu sou da roça Quando eu chego mostra ela, minha pegada é de roça Ela fica maluca, muito doida, pirada Quando eu mostra ela, a minha pegada Eu sou vaqueiro do sertão, eu sou da roça Quando eu chego mostra ela, minha pegada é de roça Ela fica maluca, muito doida, pirada Quando eu mostra ela, a minha pegada Sabe como é que é, tu vai ver de manteiga Na minha pegada, meio de burraqueiro Sabe como é que é, tu já ouviu falar Eu sou raqueiro, tá no meu DNA Sabe como é que é, tu vai ver de manteiro Na minha pegada, meio de burraqueiro Sabe como é que é, tu já ouviu falar Que eu sou raqueiro, tá no meu DNA Olha, sabe como é que é, tu vai ver de manteiro Pra me apegar, medido vaqueiro Sabe como é que é, tu já ouviu falar Que eu sou vaqueiro, tá no meu DNA Chama, menino É pra tocar os paredão do meu Brasil Já tá de vaqueiro, vai, chama É pra tocar os paredão do meu Brasil